Este veículo Gol capotou na estrada da Fazenda da Barra, recentemente asfaltada. No veículo estava um motorista e um passageiro que relataram estar retornando de uma tarde de lazer no interior para a cidade. Testemunhas relataram que o veículo se deslocava em alta velocidade e chovia muito no momento do acidente. O motorista acabou não vencendo a curva e capotou. A placa de sinalização foi arrancada e o veículo sofreu danos materiais de grande monte. Por sorte, nenhum de seus ocupantes se feriu gravemente apesar do susto. Não havia veículos vindo no sentido contrário, nem pedestres, no local que é muito utilizado para caminhadas de final de tarde. O veículo estava em dia e foi liberado pela polícia militar. Os dois ocupantes do veículo dispensaram o atendimento e o SAMU não foi acionado.